Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer a Deus por tudo de bom, pelo ar que respiramos, por a vida, por estar podendo estar contemplando a natureza criada por nosso Deus. Acabamos de chegar aqui gente, no outro criamos nosso de peixe aqui ó, vamos ver se são as brutas aqui para nós aqui né Xepetel? É. Uma lagoa aqui na beira de uma mata aqui, na beira de um brejo. Então a força aí para nós gente, compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo de começo ao fim. Vai pegar quantos brutos outros Xepetel? 5. É isso aí gente, acompanha a nozinha, agradecemos os inscritos no nosso canal, geral aí, todos os inscritos, agradecemos os inscritos em geral aí, os não inscritos convidamos a se inscrever, dá uma força para nós. Aqui tem tilápia, tem cará, tem traíra, nós soltamos a base de umas 100, mais né Xepetel? Olha gente, tem muita mutuca aqui, umas 150 tilápia aqui, vamos ver se nós pega alguma aí. E nós batemos peneira lá gente, cedo lá na uma lagoa que tava secando, perto do rio Guiraí, pegamos cento e pouco ginjum, tá aqui no balde, vamos estar soltando eles aqui, salvando eles né Xepetel? É. Tava morrendo lá gente, num quadrinho de água aí, um metro por dois, abaixo de um metro de largura por dois de comprimento né Xepetel? É. Secou e nós trouxe isso, veio muito ginjum, morenita. Tinha um pouquinho de alinha. É, tinha bem pouquinha água. Deus não comanda, acompanha aí. Lagoa é essa aqui ó. Ó. Top de linha. Vamos ver o que que sai aqui pra nós aqui ó. Xepetel já vai indicar uma bruta aí. Acompanha aí. Opa. Puxou. Parou. Olha. Olha. Olha só. Ah garoto. Olha só. Top de linha. Aí gente. Top. Segura a câmera aí. Um quilo. Aí gente. Ó. Carazão top de linha aqui ó. É. Rapaz. Mas tem mutuco hein Xepetel? Tem. Tem. Aí ó. Um quilo. Um quilo. Ó mutuco. É. Tirar o bruto aqui pra soltar. Olha gente. Tá bem gordão hein. Top hein. Ó. Soltaram ali. Vou pegar mais. A primeira lápada do dia Xepetel. Tirar. Aí gente. Sabia que elas iam aparecer. Olha só. Olha. Aí gente. Quando nós trouxeram era tudo branca. É. Agora mudou de cor. É ó. Aí. Olha a cor dela. Não. É que cor que é. Porque lá era lagoa terra de areia né Xepetel. É que cor que é. Aí ó. Aí ó. Mesmo. Aqui tá meio rosa meio alaranjada ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Quantos quilos Xepetel? Seis quilos. Aí. Olha Xepetel. Olha. Olha lá. É uma monstra gente. Olha só o tamanho da bruta. Aí ó. Sabia que elas iam aparecer né Xepetel. Aí ó. Top de linha gente. Só que elas mudou de cor gente. Olha só. Quando nós trouxeram tudo branquinha. Mildinha. Quase. Bem fraquinha. Quase morrendo né Xepetel. É. Mas já cresceu bem. Olha. Aí. Meia alaranjada. Uma cor meia rosa. Que linda. Seis quilos. Seis quilos Xepetel. É. Olha só. Top de linha gente. Tirar bruto aqui pra soltar ainda lá. Não tá boa pra óleo ainda não né Xepetel. Não. Esperar a mãozinha. Mas aí tem mais grande aí. Vamos lá. Acompanhe aí. Xepetel já educou o outro aqui ó. Nem soltei a tilapão ainda. Peguei dois já. Já. Do ser um. Isso. Olha só. Que bonito hein. Sete quilos. Quanto quilos? Sete quilos. Sete quilos. Top de linha. Vamos tirar o bruto pra soltar né Xepetel. É. Vamos soltar o cara. A tilapa ali. Opa bruta. Xepetel vai soltar o cara. É. Vai lá. Vai garota. Pegar mais. Aí gente. Ali ó. Essa tilapa daqui. É a tilapa que nós salvamos da outra lagoa que tava morrendo lá. Mas nós trouxe pra cá. Aqui tem traíra também que nós soltamos. Cabojo. É. Hoje estão trazendo. Tá ali no balde ali ó. Genjum. Vamos tá soltando ele daqui a pouco. Vou deixar ele. Opa. Opa. É outra bruta que tá rondando aqui. Vamos deixar o genjum na água. Ponhamos a água da lagoa ali. No balde. Três. Conhecer a água daqui. Olha. Rapaz. Ela é outra monstra hein Xepetel. É. Olha. Chegou a escumar a água ali gente. Por cima. É outra tilapona bruta hein. Nós já jogamos muita mandioca aqui pra ela. Deve tá bem. Deve ter tilapa até de quilo aí já. Acompanha. Vai pra ele tá armado ali ó. Aqui não seca. Aqui tem nascente. Por isso que das lagoas aí que tá morrendo o peixe. Nós trai e solta tudo aqui. E o rio Canela passa aí embaixo aí gente. Uns cinquenta metros aqui ó. No meio dessa mata aí. Tirou a isca Xepetel. Acompanha aí. Puxou aí Xepetel. Parece que a boeda traída mexeu lá Xepetel. Ah não. Acompanha aí. Opa. Pesou. Pesou. Xepetel. Vamos ver. Olha. 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 A garota. Olha só. Rapaz. Olha. Bruta. 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 Olha. Só para o biselinho hein. Um quilo. Quantos quilos Xepetel? Um quilo. Um quilo. Aí ó. Tirar a bruta aqui para soltar. Aí essa aqui já não tá muito com a cor igual aquela outra não ó. Tá meia branca ainda ó. É. Olha aí ó. Acompanha aí. Aqui não dá óleo ainda não. Tá pequeno ainda. Aí gente. A bruta ó. Não dá óleo não. Só um quilo. Quando dá para pesar mais né. Isso é pegar a derrota. Olha lá. Né Xepetel? É. Acompanha aí. A sementir para nós Xepetel. Aí gente. Nós trouxemos as sementes de graviola. Vamos plantar aqui. perto das lagoas aqui. Servir de trato para os peixes mais para frente né Xepetel? É. E aí põe as duas Xepetel. Agora nós vamos plantar duas em outro lugar. Acompanha aí. Aí gente. Olha o bem que te viu ali ó. Olha lá ó. Tá querendo pescar algum peixe ali ó. Ele tava no gain lá pertinho da água. E agora ele subiu. Deve tá vendo o peixe lá querendo pegar. Olha lá. Quantos quilos Xepetel? Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Olha lá o bruto. Acompanha aí. Vamos ver o que que sai mais para nós aqui. Aí gente. Tá puxando outra bruta aqui. Vamos ver. Olha. Olha. Olha Xepetel. Olha só. Olha só bruta. Olha. Outra Lapa aqui gente. Olha. Sete quilos. Aí. Tá uma pesadinha hein. Quanto quilos Xepetel? Sete quilos. Aí. Segura na linha Xepetel pra nós. Cuidado que ela tem esse porão em cima. Aí. O passarinho que tava ali gente. Eu falei que era Bentivy. Mas acho que não é não. Se ele souber aí deixa pra nós no comentário. Acho que não é o Bentivy não. Que lá deve ser o pegador de peixe mesmo. Eu esqueci o nome dele. Ele é meio diferente do Bentivy. Ele só tem só um olho. Um olho. É. Acompanhe. Diz o Xepetel que ele só tem um olho. Tá vendo. Isso. Acompanhe. Tira a bruta pra soltar aqui. Aí gente. A bruta aqui ó. Vai lá. Calma. 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 Aí. Pega mais. Então pegou mais uma bruta ó. Olha só. Que bonitinho. Ah é um caramba. É um quilo. Um quilo. Achei que era uma tilápia. Vai lá. Pega mais. O Xepetel educou mais um bruta aqui ó. A parra do céu. Esse cara surpreendeu hein Xepetel. É. Que top delinha hein. Quantos quilos Xepetel. 10 quilos. Aí ó. Tira aí bruta aí Xepetel. Já solta ele. Opa. Cuidado que ele tem um esporão. Pega aí. Desse jeito mesmo. Vamos soltar o bruta ali. Aí ó. Aí tá gordinho ó. Tá. Que carazão top. Vai lá. Pegar mais. Opa. Opa. Carrega. Carrega. Tá puxando. Aí ó. Opa. Aí ó. Aí ó. Opa. Ah bruto. Como tem caralho Xepetel. E nem deixa tilápia chegar no rolo. Não. Aí queria pegar um tiló para o Saurão grandão. Para. Para levar para o óleo. Segurei Xepetel. Segura na linha. Aí. Top delinha. Quantos quilos Xepetel. 7 quilos. Aí. Vou pegar mais. acompanhe o boto soltado ali pra ir até agora não apareceu ainda não acompanhe vamos fazer a soltura do genjum já a versão atilapona grande para nós levar para o óleo nessa vez eu não sair paciência outro dia nós vem pegar bateu um brutão lá dentro da água lá pulou um aí gente pulou cadê aí gente o jejum ó vamos soltar os brutos ali né aí ó top dele aí a morenita mas tem bastante lá no tanque né bateu o pneu na lagoa que tava secando aí ó ó peguei dois aí ó agora está sal que aqui tem nascente a lagoa nativa aqui na beira da mata e vai ficar sossegado aqui coitadinha morrer tudo lá e morreu bastante aí foi outro lá o menino tem que pegar ela lisa lisa olha pega assim não espreme ela não tá Espremer e ela morre Peguei daí ali ó ó ousa foi embora ó e junto pega a super o hotel na perna não põe lá vai soltar lá caiu vai mais para cá o balde aí olha só pedrinha vai bastante olha o tanto tem mais de 100 aí ó ó ficou mais com mais mais um tanto olha o leibau de peixe mas com ainda tá salvo acompanha gente graças a deus foi boa pescaria aí saiu uma tilápia bruta e cara a traíra não apareceu mas aqui tem traíra já pegamos traíra aqui nessa batalha e fico todo com deus não esqueça de compartilhar se inscrever se o vídeo começa ao fim agradecemos escrito em geral e por a força que deus ilumine abençoa todos os não inscritos convidamos a escrever dá uma força para nós e até o próximo vídeo aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal